Igual, o Rote amassa de Caitlyn na solo que o meu, os caras não conseguem encaixar na compra Eles não conseguem jogar com a campeã, né mano Imagina o Rote amassando o bot e um coverzinho do croque, sabe? Sempre tem um... Mas aí não joga, aí tem que jogar dois games de CV porque, sei lá Baniram o Zaya, pegaram o Kai'Sa Vamos ver o draft da CFO contra o Ailes, as baleias Bora Olha lá, bandeira LB, Viejo, Kai'Sa Artemis é bom, tá mano, das baleias, mano Nossa, esse Glory parece o Ipon, mano O cara que a gente enfrentou também O Peli? Caralho, mano É, ali tá É, o Rob... Nossa, o FPC é juro, mano Cara, o robô não tem nada pra falar dele, mano Tipo assim, pra mim o robô, por enquanto ainda vem sendo o melhor, assim Que porra é essa, mano? Então assim, o Frostpick cê é juro? Tem esse meta? Acho que não Nossa, o Rob Sparda tá trará Pro Proc seria bom, né? Ou não, né? Ou não O Roach também é muito constante, mano Mas eu falo do Rob's que, né? A gente não esperava tanto, assim, do robô Que ele vem mostrando É, né? É, é que é O meta dos caras tá bem diferente do nosso Arizinha do team também, mano Ficou open algumas vezes, né? Ficou O Oriana tava open? Tava, né? Tava A draft tá mal no segundo game, é isso? Durante essa fase de entrada Uma das questões, por exemplo, que eu trago É que a gente não tem ainda Uma certa estabilidade nas escolhas dos atiradores A gente tem a Kaisa Ezinha, será que vai ter esse game? Vai, né? Ezinho Pô, pior que Ezinha, maneiro Eu gosto de Ezinha Ezinha tá bom, né? Tá mal bom no mundo O Oriana Essa galera não gosta muito de ouro, afinal Só o Rob's que gosta É Já tem uma teamfightzinha aqui Se criando, né? Sidezinha com o NAR Cara, os caras deixaram a DCK aí, mano Isso vai ser um negócio esquisito Vai ser mesmo Eles vão banir muito a DC agora Ai, ai, ai Pior que tá meio assim Banir o Zai Banir o Zai e Kaisy aí, né? Te vi Te embalei a Zé Melhor Cala O de hoje? Não, ainda não Ainda não Ainda não Tá muito cedo, cê acha? Tá cedo Ganhamos o Cid 1 deles, né? Amassamos o Cid 1 deles, então A gente ganhou o legal do Cid 1 deles Tá safe, hein? Pode ser que a team baleia seja melhor que a Marinha Marinhas, né, velho? Aí, pelo menos assim Nesse campeonato aqui Aí a gente vai descobrir A CFO é melhor que a Laude? Ah, o que é? Pô, é, mano, é Eles batem gente frente com a PSG Fudeu pra nós, mano Tá foda Porque tem BDS Tem CFO Tem PSG Tem Waze, pô Onde que a Laude entra nessa porra? Foi difícil Tem que ganhar a próxima MD3, né? Tem os caçadores pra mais dano Cara, o cara deixou o last pick a descer pro Artemis E é uma tendência entre alguns jogadores trazerem Acho que principalmente passando de round aí pro Suíça A gente vê agora a escolha do Alistar Nossa E as respostas agora sobre os atiradores Porque o Draven também acabou tudo banido E aí a gente vai esperar, né? Aguardar as escolas Todo time é perigoso Pô, pior que a DFM é um time legal, mano Mas com aquele top lá não dá não Calista? Que isso, mano Os caras tão pás foda, mano Puxaram Calista Os caras tão pás foda, velho Será que ele loca? Pior que esse T1 ele é legalzinho, viu, mano? Ele é bonzinho Caralho, mano Os caras não ligam pra nadar não, mano É Draven, Calista Calista do B-Boy Trabalhar bem com objetivos E quando a gente tá com poucas referências Talvez trazer uma campanha dessa Ainda seja uma opção E a gente vê agora Do lado ali A Félio Eu prefiro um monte de Calista Do que de civil, pô, porra Pelo menos tenta alguma coisa, né? Minha Calista tava quente, guys No mixinho lá O bolinhas tomou gap Calista contra a Félio Cara, pior que... E o Varus, né? Tu mil, né? Mas o Varus tá fraco, né? Não tem escape, né? É Mas pegar na Félio Eu preferia a Félio do Roach também, viu, mano? Na Félio dá pra fazer mais coisa que civil Mas o meta dessa série tá mó diferente do da Loud, não? Parece que é de time mesmo, velho Mas tá bem diferente Mas cada FPC, viu? Já não passou, ninguém nem pegou Tá diferente, né? Timbaléias, timbaléia Vamos ver se esse Timbaléias é tudo isso Porque agora que a gente descobre, né? Porque a CFL é um time maço É um time bom, né? É, mas na teoria A B10 também era, não? Na teoria era, né? O hype das baleias, mano Agora Tô torcendo pra quem, guys? Eu tô de baleias, mano De baleias Tô na magia Mais uma série melhor de três Valendo vaga na melhor de cinco Também a gente tem os jogos dos perdedores, né? Do primeiro dia E aí vamos conhecer também O próximo adversário da Loud Que aí sim Pô, mas essa série da Loud aí Me baqueou, velho Me baqueou, né? Eu tô triste Só penso nisso Tá de boa se a gente conseguir Ganhar a próxima série Vai ter uma série aquática, inclusive, né? Seria um tanto quanto... A gente vai entrar nessa discussão Laud só joga dia 14, guys Não, não, mas Seria um tanto quanto irônico Se aparecesse um elemental do oceano Acho que o certo seria Tirar a PCS também, mano Da fase de entrada Deixar só os leiteiros Tipo, a fase de entrada Deveria ser só os leiteiros mesmo, né, mano? Tipo LLA, CBLOL LJL Mas aí, pô Dois seeds de cada Imagina dois seeds de cada Desses caras, mano Que matando o play Mas aí se nós perder Pra uma R7, mano Já não tem clima, mano Se nós perder pra uma R7 Acabou, mano Aí fodeu, meu Cara, é o melhor time Que a gente tá mandando em anos, mano Acho que na história, velho Se a gente perde com a R7 É, né, é três vezes É o melhor time da região, né? Os caras já estão Tô com uma porrada, né? Mas esses caras Da tinham eles, mano Eles têm um coachzinho Que é brabo Que é SOFM Não sei se você ouviu falar desse cara Jogou na LPL, né? Ele tinha um meta lá Meio diferente, mano Pode ser que ele esteja ajudando, né? Esse time aí Foda que tipo assim A gente tá preparadinho, né, mano? Treinos bons Treinos bons Bom tempo de bootcamp Descanso Depois do título O caralho vai a dia, mano O azul já escondeu ali no matinho O menino é tímido Tem sentinela colocado O azul vai passando Vai embora Esse jaminar ele gosta, mano De ficar fazendo play toda hora Eles são mais agressivos que a PSG, mano Essa CFO aí Ele vai invadir em cima do Lissinco É jogo de jungle O cara é pior que jungle Ele é muito bom É o cara que guia o game, né? É, não tem como O cara fica fodido O jogo já ficou na merda Tá tudo ruim O cara ficou bloco Cara, acho que é skill matchup Vídeo Enquanto isso O gromp lá do B&J Não foi realizado, né? Acho que é skill matchup também A teoria não consegue trocar Melhor, né? Por causa da esfera É mais fácil, né? O cara é pior que os caras só ignoraram, mano O Jarvan Achei muito louco O Jarvan lá na série da Laude O cara destruiu o jogo sozinho O Laude do cara aparecia, sei lá, mano Parecia o que, né? Parecia o outro champion, velho 3v3, quente, boate Os caras lutam bastante, né? Eles gostam de brigar, velho Esses dois times aí Lorde Semi com 300 de ping Mais elo que o croc Isso influencia, tu acha? Pô, é meio paia, né, velho? É meio paia Porque, tipo assim Você não consegue subir de elo, né, mano? Você é pro assim, sei lá, velho Você tá na porra do mundial, né, velho? Você é diamante É estranho, mano Eu acho estranho, velho Pô, pra CFL jogar bem, mano Joga, mano Time chato Primeira eliminação do jogo A CFO consegue abrir o placar E na saída, né, do Bingei Teve uma boa chegada do Chelsea Nunca vamos passar do play Será que a gente precisa de um play De leiteiro, que nem eu falei Só Brasil e... Só Brasil e Japão Brasil, Japão e LLA Nós passamos Se for Brasil, Rainbow Seven e DFM Nós passamos, hoje Ah, tem que ter todo um estudo, né? Não, agora Se a Laude tiver que ganhar só da... Da DFM e da Rainbow Seven A gente passa? Aí eu acho que vai, né? Aí eu acho que vai É jogado, é jogado Se não passar, fodeu Aí eu acho que é passo É jogado Olha o Geminai, mano O Geminai é maluco, velho Esse cara é doido Eu na série que eu assisti Entre CFO e PSG Eu achei esse Rash melhor Do que o Asi, mano Sério? Uhum Que isso, Zanfudeu, porra Na final, mano Eu achei o Rash melhor Do que o Asi, mano E o Asi já é embaçado, né? Sei lá, mano O Rash tem umas movimentação Da hora Joga Teamfight bem pra caramba Tipo assim, eles batem de frente, né, mano? Mas eu senti o Rash um pouquinho mais Eu olhei um pouquinho mais pra ele Cara, esse cara é diferente Porque ele não deixa o Asi crescer, né, mano? Que nem a gente vê ele crescendo pra cima da gente Esse pack roubou no jogo 1 também Ele não deixou o Asi crescer, né? Não, ele regaçou na lane Ele jogou bem, velho Aquele jogo 1 Ah, não dá nem vontade de lembrar Do que jogo 1, né? Se nós ganhamos aquele jogo 1 Era pra ter no game 3 agora Era A gente ia ser estompado no 2 E aí no 3 Acho que tinha game Só o draft tá melhor Cara, pior que o Robes Que geral achou que a Fida Foi um dos melhores jogos É, não tem nada Tá reclamado o Robô, não, mano Até agora Tem só agradecer, filho Aquela play do Caçante Que ele deu ali na Kaiça, né? Pra virar o game 2 Jogo 1 agora contra a PSG Mas é que sempre alguém Fica Dá uma empenada, né? É foda Agora o Tim e o Croft Eu tô sentindo um pouquinho De falta deles, né? O Tim não apareceu muito É, bem apagado Até que no jogo da Marines ali De Nico Ele jogou legal Oriana também Nossa, o cara contei O cara roubou É, a PCS é uma boa liga Lembrando que teve time aí Que teve um time Que quase passou, mano O Tim Secret Contra essa CFO aí, mano Os caras foram 3x2 Com PSG CFO São bons É, tem um time legal na PCS, mano Roubou a Aegis Tirou os Crocs Cels Dois jamos Sem road Croc é descer Dois jamos Cara, mas a galera fala Aegis no lugar do Croc Mano, a Aegis seria exposta igual Pro Jundia, não? Problema, acho que não é nóis É que os cara é melhor mesmo, mano Entre tapas e beijos Mas até então Não virou nada Se o nosso melhor de jogo Não consegue jogar contra o cara Os outros vão jogar Não vai, mano Exato O Ares ia passar mal Pro Jundia Tem Jarvan, né? Não, é a Beyond, mano É a Beyond Game Eu confundi A Secret é da VCS Aí ele ia pegar Jarvan O cara ia pegar Kindred, pô O cara é embaçado de Kindred também, mano Seu vagabundo, né? O cara só é melhor, mano Tem que fazer, meu Mano, acho que Isso é melhor mesmo Os dois times jogam para The Carry, amigo Eu acho que é um caminho Eles ainda estão aproveitando bastante Aqui, né? De uma certa vantagem inicial Que eles tiveram Mas nesse momento Talvez tentar abrir os espaços A rota do meio está bem travada A gente vê que a movimentação do Gemini Ram Lá o de Chine? Eles vão ter que tentar achar uma troca Para não ser aquele heralto lá de duas barricadas Pô, acho que o Chine joga muito passivo Para jogar contra o Jun Acho que o Jun já deitar é rolar nele, mano Pior que eu acho que não, mano O Chine, ele tem a... Ele tem um molho, velho Ele tem um molho Tem, mas acho que o jeito que ele joga Não é muito passivão, né? É Conta esses caras aí Esses caras só estão agressivos Ele estava spamando o Jarvan aí Na solo kill, né? No BR Mas aí é só low kill, né? Spire, mano, é? Flash W? Nada Flash W, Spire? Vive? Nossa, acho que ele matava, hein? Ele não tinha, Zabar Mas o Merang não pega Mano, mas não tem o que falar O Croc, ele deita aqui no Brasil Tem que ser o Merang Ele é o melhor Ela ganhou três vezes seguidas É isso Cara, essa CFL é bonzinha É, mano, time Se a CFL ganha e a Laude vai ganhando na Lauer É MD5 contra a CFL? É, né? É, sim Se a CFL ganha aqui Eles já estão, acho que, classificados, né? Pra MD5 Aí a gente enfrenta eles E aí é difícil Filma Nossa O Jimmy é chato Não, mas olha só Eu só queria falar Que a alma das nuvens Tá aqui pra provar Que não é um combate Pelo menos Pelo menos não tem o Jimmy Mas esse Jimmy Nye parece ser bom, também Exatamente Sim, o Jimmy Nye, ele é... Nossa, o Arteiro Ele quer gancar toda hora, velho Tem que tomar cuidado Nessa parte inferior Tem prisão ali O Jimmy Nye Podem tentar virar pra cima Onda de choque Não tá disponível Muito dano Colocado pra cima do Jimmy Tem que tomar muito cuidado Glory Tá amassado Cara, que se os caras Da Ways Parece até ter uma Ele fez maneirinha Esse mano tem bem Pô, é o Jimmy Nye Ó, ó O Team Ways Tá vindo, tá Toma Olha que draftzinho bacana Esse, hein Da Team Ways Dá pra gente Dá pra jogar, pelo menos É, ué Só não tinha Lissin Pô, aí não tem Lissin também Tá vendo? Aí que é foda Não, é que eles baniram Ele assim, nossa Ah, é, baniram Mas foi na segunda, né? Os dois jogos Eles baniram Mas eles baniram No 4 e 5 Não dá pra ter pegado Primeiro, né? Cara, o segundo jogo Eles baniram em cima Primeiro, nossa Ah, tá É, o foco Era o segundo game Já que tão focando Bastante os piques Do croc, né Se for parar pra ver Mesmo Olha O jogo tá bastante Jungle Outro sentido É, tão banindo Tudo do croc Se o nosso jogo Fosse agora Seis era melhor Sei lá A gente perdeu, mano Muito faz Que hora Seria essa Mas vem de novo Aí É a pressão Que a gente vai vendo Da equipe da CFO E tem que aproveitar Esse momento Tem que aproveitar Esse começo Aí da Calista Que realmente Incomoda mais Consegue ter tempo Eu tô pelo Loozinho Vietinamita Calista, espada do rei Essa Calista Tá Tá Mas não é todo mundo Que puxa, né O ult Ele gosta Ele joga Só o que, né Ele joga, né Ele joga Ele joga Esse Calista Mas falta encaixar No time, né Eles não conseguem Encaixar Que nem eu falei Parece que eles não Conseguem encaixar Um treino novo, mano Só cai É E se vira Se vira Se vira Dá pra atacar É, se vira É tipo Depender do time, né Você depende do time Ele E o Roach Não vai chamar Responsa também, né Ele não é Chamar a resposta Porque nada Acho que depende Do pique não usando E de cá Esses acos É Para mim que o Bunny, né Bunny pega A gente não pega também Caralho Ele tá amassando Olha os caras Jogando de Calista Os caras tão jogando de Calista Não tô nem Eles são bons Com esses picks Calista, Dre Porque eles querem acabar Com o game rápido Chega a dar um basta Agora o Rache Vai se apresentar Também Olha o Sean De novo Acabou, acabou Tiltar 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 Valeu Tiltar A gente ganha Da CFO Pô, os caras são agressivos Caralho São mais que a PSG Olha o Tzinho do Gemini Parece o Pro Nem brinca Nem brinca Nem brinca Nesse momento E a rota do meio Ficou em xeque Mas eles voltam Para garantir Esse Aralto E o Esparda E a M Isso aqui é o que não pode acontecer Sozinho Os caras já voltam para frente É O jogo da Lodge Acabou faz tempo Já Hum Hum Ah mano Só do Vietnã ter ganhado Da BDS Os caras já estão Já estão no lucro Já Já fizeram história E eu vou além Eu vou dizer aqui Que com eu Está sendo um pouco Inocente na jogar Porque eles estão tomando Dois, três piques ali Dia 14 mano A gente jogou de novo Ah caralho Eu fico olhando Esses uniformes Da CFO E da Wales Eu lembro da DFM Cara Eles tem patrocínio demais Né velho A DFM tem Nossa A blusa dos caras Atrás Tem milhões de patrocínio É todos Parece Que a Lodge Mantém a mesma line Cara Não dá para saber Os contratos vão acabar Mas o que é triste É que É o melhor time Que a gente já teve Melhor que sai Acho que não dá Acho que a gente nem consigo O único player Que dá para trocar Seria o Croc Não Por algum do Brasil Ali naquela margem de ouro Nossa A Edge não sai Da Edge Engesada Não Mas não se fosse Por um coreano Poxer Iripe Mas ele não está parado Ah não Eu acho que seria Meia Seis por meia Doze Não Não dá muita coisa E a gente também Não tem Acho que bala Para contratar Nome muito forte É os caras quentes Outra jogada Também protegida Loud River É brabo Não dá Tem como não Se eu for pensar Ele tem mais nome quente Que o Brasil Bem mais Tem uns nomes monstros Loud Jund É verdade Se a gente contratar O Jund A gente não vai Contrair ele Três anos que É isso Levai Nossa Levai está magro Velho Levai está inchado Já Cansado Meu levai é bom Ele ainda é bom Só não é o que ele era Antes Mas vale Ele ainda fala Nem inglês Não Mas não vale Não Ele também não vai Sair da Marinha Não Ele também não vai Sair da Marinha Não Ele não vai Ele resolveu Responder Estava bom Estava bom ainda Ainda A gente ainda estaria discutindo Um pouquinho mais Terceiro game Foda que eu perdi Um pouco a esperança Achei que nós está bem melhor Do que nós está Ali Aham Caiu um pouco a ficha Caiu Eu achei Eu achei Eu achei que você Estava no taco Você passou Sim Não Estava com Sim Sim Não Mas não está tudo Sair Não Estava não Aí você já começa a lembrar Daquele jogo 2 Contra a Marinha Estava meio difícil Uma playzinha do Hobbs Ali que virou o game Eu também não pego Todas as suas referências Não Espera aí Scooby Você não pegou É brincadeira Né irmão Eu estou mais com o Laude Pia City Você está doido Acho que esse daí Eu não queria não Mas também Vamos conseguir É também Esse cara aí É o LCS Já tem essa teoria Da conspiração Que a Laude entregou Não entregou nada Tem chance Tem 1% de chance 1% Da Laude parar E falar assim Mano Vamos entregar essa porra Assim Passar pra fase suíça Eu acho difícil Contra esse time da CFO E da PSG Existe né Mas aí é difícil Mas ganhar ali Da Marinha Ou da Rainbow Seven De novo Acho que Toma aí Tem que tentar Draftar melhor A gente tem que pegar O máximo conforto Possível Não dá pra ficar Tentando mudar Muita coisa não Pelo visto A gente não conseguiu Né mano No bootcamp Que a gente teve A gente não conseguiu mudar E tem uma questão Sobre o draft Dele também Que hora que a Carissa Começa a sair um pouquinho A Oriana chega Sim Então o Jimmy Ele pode juntar ainda Naquele ponto Mas ele vai A chegada É Os caras saem Mas também Se acha que pegar o Croc Primeiro Eu acho que seria legal Tentar dar uma Uma moralzinha Pro Croc No draft Pegar jungle Em cima É Não é rápido Né Estão banindo muito jungle Olha o farm Do mid Da baleza 24721 Pode isso Já tá bravo Cara tá Dá mano Ouro não tá tão distante não Só tem 2, 3 Vai tentar fazer Essa chegada Peraí Já vem Peraí Peraí Esse maluco Joga bem Esse chum Eu como uma Boa calista Enxergo isso Lá o Djar Jogou E foi 2x0 Antônio Fora tudo show Mano Pra PSG E companhia É O PCJU Não O cara não Acho bom O Croc Pegou o CJU E jogou Uma mão Pô É Mas eles vão Começar A correr Amigo Isso aqui Vai virar Uma correria Nesse mapa E Por Mais que a gente tenha visto Aqui no E Conseguir rechaçar A primeira chegada Ali do Barão Eu não sei Quanto que eles vão conseguir Quantas vezes Eles vão conseguir fazer isso É Será que o Júlio Será que o Júlio já se diverte jogando contra Brasileirinhos Ele vê que é Brasileirinhos Ele já fica Uma E daí que rola Invade Ganca Ele é leão Ele é leão Ele é leão de Brasileirinhos Pô Até contra LLA Até contra LLA Lá Rainbow Seven Ele não jogou bem não Eu não achei Pelo menos Mas contra Aloud Ele cresce Ele gosta desse jogo Parece Contra os BR Estamos de volta Tá cheguei na hora Tá cheguei na hora Porra da área Tá estampando Nossa Olha o BJ Olha Pior que ele deu uma estreia Pô O cara Isso é boa Pô O balesco tá virando O balesco tá virando É O balesco tá virando O BJ foi o God Pô Até que tá close Né mano O nível do sistema Tá Estou brigando Nesse barão A Team Wells Vai levar A torre da Rota do Meio E tem espaço De mapa Pra dominar O lado de cima O Bindinho O balesco Mesmo assim É colocando pressão É vindo disputar a visão Mas eles vão voltar Pra base Sabem que Talvez não seja O momento Mano Você acha que Por exemplo Igual o fato Eu vi Tavam falando No Twitter Que os cara Perderam No primeiro minuto De game Eu acho que Isso não existe Não mano Será? O jogo é jogado Mano Tipo Você perder No primeiro minuto Não tem como Você fazer mais nada No game Cara acho que Tem drafts Que tem drafts Aqui É que é muito Snowball Né mano É né Tipo assim O que aconteceu Ali foi o seguinte Você perdeu um head Eu não vi muito bem O que aconteceu No início Mano O que aconteceu Foi o seguinte Eles invadiram Um botside Sim Né E ele roubou O head E aí Ele roubou mais campo Ou só roubou o head Só o head Né Cara acho que foi só o head Eu não vi Não ele roubou o head e galinha Acho que ele roubou o head e galinha Ah tá Ele roubou o head e galinha Cruzou pra jungle dele Aí fez os três campos deles de cima Deu o B E foi pro bot dele E ele ficou tipo assim Ele ficou dois campos Na frente Só nisso Tá ligado Porque o croc fez três campos O blue Gromp Lobo Deu o B E ele não conseguiu Inver de bot Tá ligado Porque o bot O bot dos caras Defendeu E aí ele pegou Dois campos Ele pegou As duas jungle dele E mais dois campos Da jungle do croc E aí ficou na frente Dois campos E aí Aí não tem o que fazer né Então na teoria Não era nem Não era pra ter tomado o invade Ou ter feito o que eu falei Tá ligado Tipo assim Reconhecido Caralho Que isso mano Olha a ultimate Esse West é bom na fight Tô falando West é quente Se é foe É a ostra Tipo eles tinham que ter Percebido Que os cara poderiam invadir No bot E ter invadido em cima Tá ligado Aí ficava igual Eu acho que invadir em cima Não ia ser ruim mano Porque bot era civil Contra a caixa Só farmar Então tipo Tem um mundo Que dava pra virar Acho que a gente não perdeu ali Sabe Acho que a nossa decisão Não foi boa né Cara eu acho que Perder Perder Não perder Mas ficou azedo Tá ligado Ficou azedo Cara mas parece que Isso só acontece com a gente mano Esses bagulho estranho É né Aí é por isso que eu falo mano Pô Só com a gente Não tem uma decisão diferente A gente poderia ter tomado E mudaria o game Não tô ligado Essas CFL jogam Legends A Willis não é ruim também não Os caras trocam soco Ah numa MD5 Acho que A CFO sim mano É favorita Nossa Olha essa fight Que linda Onda de choque em 3 Matezinho do Rash ali Os caras estão felizes de jogar É um time que vai jogar É um time que vai jogar na calma E se você afobar amigão Você vai tomar No meio da luta Uma coisa que eu adoro fazer É criticar a arma de a pele Nesse momento Podia estar com Cara os caras fizeram a cabeça Dá certo É um truplo assim Que muita gente adora Mas pra uma luta como essa São duas armas com um alcance muito curto Você quer jogar com os adversários Do seu ladinho E deu pra ver Chelsea LPL player Caralho não sabia não É verdade Eu jogo LPL Tá vendo mano Nessa liga da PCA Você é cabulosa Tem uns caras bons Então os caras são try hard Porque se os caras jogam muito bem Eles podem ir pro LPL Eles falam chinês mesmo Acho que eles devem jogar Até solo que o coreano Não jogam Isso aí com certeza Joga né Fala Treina com os melhores Fala Bivoy Flourless Ah o Bivoy jogou um jogo Só não O Flourless era bom na LPL Ele derreteu depois Teve um game na solo Que o team caiu com o Flourless Com acho que 3-11 Caralho CFO Caralho Bivoy Chum 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 a massa Empolgou Empolgou Nossa Ele flechava isso Nem deu tempo Não deu tempo Bivoy Foi errado Caralho O melhor do baile Nossa O Norte Não Olha o triple Olha o triple É triple Caralho O rest Mano É CFO e PSG Mano Será que essa CFO Então esmaga a BDS Que isso Será Mano Porra Esmagaram as baleias Era a teoria Mas eu acho que não Acho que a BDS Não é tão ruim Eles só tiveram um dia ruim Eles não são tão ruim Mas o Crown é meio chutado Parece Eu acho que eles são Mesmo níveis APSG BDS No Bindia Deve ter uns 50 O Bindia é pequenininho Isso aí rapaziada 1 a 0 Para a Cefuna